A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humam oi, humam oi, humam oi Humam oi, humam oi, humam oi Vamos juntos para a selva girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A girame e lhe mostrar pra você, vamos lá eu e você Olá milha amigos, vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transiberiana e transmongoliana Mili mili beijos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Agora eu conheço meus ABCs Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Agora eu conheço meus ABCs Agora eu conheço meus ABCs Next time won't you sing with me, next time won't you sing with me, next time won't you sing with me. Mamãe e papai, assistindo Gira Millie, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países. Diversão garantida é com a Gira Millie. Millie, Millie beijos pra você. Gira Millie no safari, ia, ia, ô. E no safari tinha um tucano, ia, ia, ô. O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra todo lado. Ia, ia, ô. Gira Millie no safari, ia, ia, ô. E no safari tinha um leão, ia, ia, ô. O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado. Ia, ia, ô. Gira Millie no safari, ia, ia, ô. Gira Millie no safari, ia, ia, ô. E no safari tinha uma zebra, ia, ia, ô. Ia, 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 ô. O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado. Ia, ia, ô. Gira Millie no safari, ia, ia, ô. E no safari tinha um elefante. Ia, 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 ô. Ia, ia, ô. E no safari tinha um hipopótamo. Ia, ia, ô. A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá, a Thay nadava pra todo lado. Ia, ia, ô. Gira Millie no safari, ia, ia, ô. E no safari tinha uma macaca, ia, ia, ô. Gira Millie no safari, ia, ia, ô. E no safari tinha um caranguejo. Ia, ia, ô. O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá, o Guga andava pra todo lado. Ia, ia, ô. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Quase, quase virou, mas não virou. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Quase, quase virou. Quase, quase virou, mas não virou. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili, mili beijos pra você. Mili, mili beijos pra você.